Mesmo se fosse possível isolar os velhos, pessoas mais jovens também podem desenvolver sintomas bem graves do novo coronavírus. 47% dos pacientes internados com corona nas UTIs dos EUA não são idosos. Os jovens, de fato, têm menos chance de morrer. Mas isso se houver leitos de UTI pra quem precisa. Na hora em que os leitos acabarem, e é possível que isso aconteça logo, muita gente não idosa vai morrer por falta de respirador ou cuidados no hospital. Então, jovens, tirem da cabeça que essa é uma doença de velhos. Essa é uma doença grave que pode matar todo mundo. Agora, é triste ter que explicar isso pra você, porque mesmo que Bolsonaro tivesse razão, que a covid-19 só matasse velho, nem por isso seria aceitável deixá-la correr solta. Então fica esse papo de renovação na política, nova política, partido novo. Gente, até os políticos safados velhos são mais legais do que os novos. Porra, eu trocava o Bolsonaro pelo Sarney agora. No estado que tá, bota o Sarney. E digo mais, hoje os políticos que estão realmente apresentando ideias revolucionárias também são velhos. É um momento de muita tensão. A polícia militar tá carregando suplicia que se recusou a sair do local e disse que só sairia daqui preso. A mente autoritária da extrema direita costuma confundir oponente com inimigo. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Não inalzate mori. Construite ponte. Respira a pergunta. A família mais famosa na América recebe uma taxa de R$ 52 bilhões como resultado do apoio da taxa do Estado. Conte as pessoas americanas por que você acha que isso é bom quando você corta o medicamento e corta programas para filhos. E se você é jovem, você tem que saber isso. A vida se escapa e se vai minuto a minuto. E não podes ir ao supermercado e comprar vida. Então, luta por viverla. Lutamos como nunca, perdemos como sempre, mas a luta continua. Toda menina baiana tem cantos. Que peruca. Toda menina baiana tem gente. Que peruca. Toda menina baiana tem defesa. Que Deus dá. Pois bem, amigos, inspirados nesses velhos incríveis, nós, do Greg News, queríamos fundar o contrário do Partido Novo, o Partido Velho. No momento em que querem te matar, a gente quer que você mude o Brasil. O futuro é dos velhos. O Partido Velho, ao contrário do Partido Novo, não faz plástica para parecer o que não é. O Partido Velho assume suas posições e suas rugas. Seu governo teria nomes com experiência em várias áreas. O ministro das Nações Exteriores seria o poliglota Joel Santana. Não é nem de esquerda nem de direita, mas é do mídial mesmo. E o ministro das Forças Armadas seria, claro, o Nelson Sargento. Zeca Pagodinho, que sempre que bebe num shopping compra um cachorro, o que dá uma média de um cachorro por dia, seria o ministro do meio ambiente. Drauzio Varela ficaria com a pasta da saúde, claro. Ia ter um impasse entre Fernando Montenegro e Paulinho da Viola no Ministério da Elegância, porque um ia sempre ceder a vaga pro outro. Newton Nascimento seria o ministro das Minas e Rita Lee da Energia. Veríssimo, escrevido nos cursos presidenciais, Jô Soares na cultura, Tom Zé na casa civil, Elza Soares nos direitos humanos, Luísa Trajano na economia, Zé Trajano no esporte. Pela renovação na política e, pra não morrer de covid, vote 99.